Música Oi amiga linda! Hoje eu vim aqui falar de uma máscara Vocês adoram máscara Toda vez que eu faço uma máscara Eu venho aqui mostrar para vocês Então hoje eu vou fazer uma máscara Que apaga as rugas Todo mundo sabe que eu nunca fiz butox Eu nunca fiz nada no meu rosto Só uso minhas receitinhas naturais Estou com quase 46 anos Ai gente Estou chegando a meio século Socorro! Eu não falo para vocês Eu não vou fazer butox Eu vou fazer sim Porque tem coisa gente Que só receita natural Não faz milagre também Sabe? Tem rugas que realmente precisam Uma forcinha extra Né? Mas essa receita que eu vou ensinar hoje Vai evitar você ter rugas profundas E vai apagar aquelas rugas Assim não tão profundas Né? As manchas da pele Vão sumir completamente E você vai amar essa receita Ah minha amiguinha Mas antes de mostrar sua receitinha Preciso! Você deixa um like agora já Antes que você esqueça amiga Esse like aqui você sabe Já falei no vídeo anterior Que é muito importante para mim Tá? E no final você compartilha esse vídeo Vamos começar agora? Então vem comigo Bom meus amores Antes de começar esse vídeo aqui Eu quero deixar um recadinho para vocês Tá? Eu estou montando uma lojinha virtual Acredito que a partir da semana que vem Ela já vai estar no ar Vai... Vai... O... O link vai ser www.ninadelarosaloja.com.br Então nos próximos vídeos Você já pode ver o link na descrição do vídeo Tá? Os preços vão ser lá em baixo Vocês vão amar Tá bom? Então vamos lá para essa receitinha O que nós vamos precisar? Duas rodelas grossas de pepino com casca e tudo Tá? Presta bastante na receitinha até o final gente E não esqueça de deixar um joinha Para você ajudar o canal Tá bom? Nós vamos precisar uma colher de dolomita em pó Para quem não sabe o que é dolomita É aquele seixo Aquelas pedras brancas que colocam nas plantas Para decorativa Tá? Ela contém muitas propriedades Inclusive para remover manchas da pele E o pepino gente Ele contém muita vitamina A Vitamina C e vitamina E Que ele é um reparador de rugas Tá? Agora nós vamos colocar uma colher de coco Tá? É óleo de coco gente Eu gosto muito dessa marca aqui O Nilife Tá? Ó Uma colher de coco E nós vamos colocar O coco ele é muito hidratante Ele é muitos antioxidantes e é regenerador O mel Ele é cicatrizante Nós vamos colocar uma colher de mel Ele é cicatrizante bactericida e regenerador também Além de contém muita vitamina C Tá? Agora o que a gente vai fazer Nós vamos levar isso aqui Bati Ou no liquidificador ou no mixer Tá? Com um pouco de água Você vai adicionando água Você vai adicionando água até formar um creme Eu vou mostrar para vocês como vai ficar Agora Eu bati no liquidificador Tá? Eu coloquei muita água Você pode colocar menos água para ele não ficar tão líquido assim Tá? Agora eu vou aplicar no meu rosto Eu vou deixar 15 minutos E depois eu vou lavar e enxaguar Olha A pele já vai melhorar na primeira aplicação Olha Você faz um teste alérgico antes de aplicar o produto Tá bom gente? Você pode adicionar em cima disso aqui papel toalha Você põe um papel toalha Olha Você pega papel toalha Você corta em pedacinhos Depois que você passou a máscara no seu rosto Você flexiona assim o papel toalha E vem por cima e coloca mais Olha Tá? Porque daí vai ter uma melhor absorção na pele Bom gente? Bom vou la fazer minha máscara Espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha no vídeo ai para ajudar o canal Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!